A chamada PEC do orçamento impositivo torna obrigatória a execução de emendas parlamentares ao orçamento da União e cria uma fonte de financiamento estável para a saúde pública. O texto deve ser votado em segundo turno no Senado esta semana e volta para análise na Câmara dos Deputados. Quem conversa comigo sobre o assunto é o consultor de orçamentos do Senado, Luiz Otávio Barroso. Bom dia, consultor. Primeiro é importante a gente deixar claro que a PEC do orçamento impositivo, ela na verdade torna impositivas as emendas parlamentares, não é isso? Exatamente. O que acontece é que a proposta de emenda à Constituição que está sendo votada no Senado, ela torna obrigatória a execução de uma parcela do orçamento. A parcela do orçamento que é modificada por emendas individuais dos parlamentares, deputados e senadores, não do orçamento como um todo. E nesse caso, então, isso vai alterar de alguma maneira a forma como o orçamento é elaborado e debatido aqui no projeto, caso essa PEC se torne lei? Em relação aos procedimentos dentro do Congresso Nacional, haverá que acontecer um outro ajuste nos procedimentos que são adotados na elaboração do orçamento dentro do Congresso. Mas a modificação substancial é na relação entre os parlamentares e o Poder Executivo, porque os parlamentares aprovam as emendas, mas a execução cabe ao Poder Executivo. Então, a diferença que vai haver essencialmente é na fase de execução, momento em que a execução dessas emendas vai se tornar obrigatória, o que não acontece hoje em dia. Ela fica sob a discricionariedade do Poder Executivo. Consultor, e muda? O que muda, de fato, caso essa PEC se torne lei para estados e municípios? É, a PEC prevê que, muitas vezes, as emendas, elas destinam recursos para as bases eleitorais dos parlamentares. Então, naturalmente, isso já acontece hoje em dia, os parlamentares destinam recursos para os seus estados, para municípios, onde eles tenham as suas bases eleitorais. Então, o que vai acontecer é que mais recursos deverão chegar aos estados e municípios, porque a destinação vai ser obrigatória. E outro ponto é o seguinte, em relação ao processo legislativo, a concepção do processo legislativo de elaboração do orçamento, a concepção pensada pela Constituição é voltada para a União, mas ela é observada também por estados e municípios. Então, o que deve acontecer é que a obrigatoriedade de execução de emendas parlamentares também deve passar a valer, não só para a União, mas também para os orçamentos locais, para os orçamentos de cada estado, para o orçamento de cada município. Consultor, tem também uma emenda que está sendo discutida, uma emenda à PEC, que destina mais recursos para a saúde. Essa emenda não tem tanto consenso, mas eu queria que você explicasse como é que funciona, caso ela também seja aprovada. Essa emenda propõe uma elevação dos recursos para a saúde. Hoje, no âmbito da União, esses recursos, a destinação mínima é determinada pela Constituição e fixada em lei complementar. Isso implicaria, de acordo com as regras atuais, uma despesa de cerca de R$ 90 bilhões em 2014. Com essa alteração da proposta por essa emenda, esses valores devem chegar, em 2014, a casa de R$ 110 bilhões. Para 2018, é estimado que, com a regra atual, esses valores fiquem R$ 125 bilhões. Com a modificação proposta, possam chegar até R$ 175 bilhões. Muito obrigado pela entrevista, consultor de orçamentos do Senado, Luiz Otávio Barroso. Eu que agradeço.